Fiquei com o polegado atrás da orelha e pus-me logo a tentar perceber a quem é que eu podia no Sporting apresentar um projeto. Então fui para o meu computador, criei um projeto de futebol feminino, arranjei os contatos que tinha que arranjar no Sporting e lá estava eu, numa sala, sentada com o Bruno de Carvalho na altura e com o Dr. Rui Queiro. E foi assim? E foi assim. E foi... sim, foi assim. Ou seja, és a grande responsável por o ressurgimento do Sporting no futebol feminino. Sim, e não foi o Sporting que veio bater à porta, foi eu que lhe fui bater à porta. Mas sim, sou e orgulho muito disso, porque acho que foi uma coisa bem feita. Quais foram os maiores desafios que encontraste? Os maiores? Acho que eles que já falámos. Acima de tudo eu precisava de... ou seja, num projeto novo tu precisas ter todas as pessoas contigo. E o meu maior desafio foi fazer ver a cada departamento que aquele projeto valia a pena.